mineirinho já chegou em jacutinga mas ele não tá sozinho equipe super minascap veio até aqui para conhecer o contemplado lá no fundo glauco genaro contemplado do nosso terceiro prêmio levando pra casa um up e está feliz da vida porque ele preferiu ficar com o carro é isso glauco exatamente porque estava sem carro e esse carrão zero que vai te ajudar em que agora em tudo né como é que estava sua vida estava andando a pé de ônibus como é que está de carona agora não vai mais andar de carona agora não vai sair por jacutiga com o up zero quilômetro você trabalha com que aqui na cidade eu tô parado desempregado então esse prêmio vem na melhor hora com certeza toda semana adquire o certificado da semana pode comprar que eu garanto é verdadeiro aqui na lanchonete do zezinho que o glauco garantiu o certificado premiado né zezinho isso mesmo pode vir na lanchonete do zezinho para de querer seu certificado o glauco está feliz da vida o carro já está aqui na porta da lanchonete do zezinho e agora o que falta glauco a gente dá uma volta no carro zero aqui então vamos dar uma voltinha agora vamos então vamos lá pessoal e aí